E aí pessoal, vamos a mais um jogo gratuito aí, pela Steam, então confira comigo aí. O jogo de hoje é o Warframe, eu já trouxe esse jogo bem no comecinho do canal, e aí eu tava dando uma olhada nele aqui, eu dei uma jogada com ele aqui, e aí eu resolvi trazê-lo aqui pra vocês de novo aí. Eu precisei de fazer algumas coisas aqui com ele, mas nada muito complicado aí de se fazer, ok? Então, ele é um jogo com análise muito positiva, tá? Ele é um jogo muito bacana aí, eu gosto de jogar ele, eu joguei muito ele no Xbox One, e também aqui na Steam. Aqui na Steam eu já joguei 278 horas aí, né? Tirando as horas de testes aí, né? Algumas 5 horas aí de teste, mais ou menos. Então, é o seguinte, pra gente poder fazê-lo rodar, nós temos que usar o Proton Kirsten, né? Do Glorys Agro, que é o 5.9GE8ST. Aqui na minha máquina, ele só funcionou com esse Proton, apesar de que, se nós formos no Proton DB, ele é ouro. E há um dia atrás, vamos traduzir aqui pra ficar melhor, o rapaz aqui, ele não fala que ele tá no Pop! OS 2004 com uma GTX 1050, ele fala aqui que ele precisou de usar a versão 4.2.9 pra rodar esse jogo. Mas após a primeira iniciação, você pode trocar a versão do Proton por uma mais recente. Você pode estar vindo aqui, dando uma olhada nas especificações do sistema da pessoa. Tá olhando, ó, Proton GE 6.1. Eu só consegui na minha máquina com o Proton 5.9GE8ST. E precisei de instalar duas bibliotecas apenas aí. Então, vamos lá. Algumas pessoas podem acharem chato, né? Porque eu fico mostrando o passo a passo, tudinho, em todos os vídeos. Mas eu gosto de fazer assim, né? Porque nem todo mundo tá acostumado. Então, a pessoa vem ver esse vídeo aqui e já tá tudo mastigado aí pra ela. Então, nós vamos entrar no GitHub do Glorys Agro. Se nós viermos aqui na página inicial, eu vou deixar aqui nessa página inicial o link na descrição do vídeo. Se nós rolarmos aqui pra baixo, ele tem os métodos de instalação aqui, tá? A instalação manual. Aqui, ó, pra quem tá com a Steam nativa, pra quem foi lá no terminal e instalou, deu um sudo apt install, Steam, Steam device, como eu mostro em vários vídeos aí. Você vai criar uma pasta com esse caminho aqui, ó, tá? É só você copiar aqui, ó, abrir o seu terminal e dar um mkdir e cola, tá? Este caminho e vai dar um enter. Ele tá falando aqui que eu já tenho, né? Então, ele não vai criar. Pra quem usa Steam Flatpack, ele dá este outro caminho aqui, ó. Você tem que criar neste caminho aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, depois que você criou essa pastinha bonitinho aí, com a sua Steam fechada, tá? Você vai vir aqui em Tags, ó. E aí, ele vai ter todas as tags aí do Glorious Agro, né? Do Proton Jack Houston, ok? Então, se você quiser fazer o teste com a mesma versão que eu fiz, nós vamos vir aqui, ó. Você clica nele aqui. Ele tem algumas informações aí, ó. Algumas correções de jogo. E aí, você vai baixar esse primeiro aqui, ó, o .tar.gz. Você vai clicar nele e já vai dar pra você salvar o arquivo, ó. Você salva aí onde você quiser, ok? Então, com a sua Steam fechada, tá? Lembrando desse pequeno detalhe. Você vai lá onde você baixou. O meu tá aqui, ó. Meus Proton Jack Houston 5.9ST8. Você vai dar dois cliques nele, ok? Ele vai fazer um carregamento aí. Posso ser que, se você estiver usando o Gnome, o seu gerenciador de arquivos compactado seja diferente. Eu tô usando o Arc, que é a versão padrão do KDE Plasma, tá? Eu estou usando o Kubuntu 21.04. Eu não aconselho ninguém a usar, porque ele ainda está em fase Alpha, tá? Apesar dele estar muito bem, eu não estou tendo problemas nenhum em utilizá-lo, mas eu não recomendo. Nós chegamos nessa tela aqui, ó. Você clica aqui em cima e dá um extrair. Nós vamos procurar aquela pasta que nós acabamos de criar. Em início, você vai ver aqui no seu início. Os arquivos pontos, se no seu não tiver aparecendo, é só você clicar um CTRL H, ó. Que eles vão aparecer. Os arquivos com ponto no começo são arquivos ocultos. E aí, você vai vir aqui, ó. Ponto Steam, Root, Compatibility Tools, que é a pasta que nós acabamos de criar. Você vai extrair aqui. Eu não vou fazer extração, porque eu já tenho ele extraído aí, ok? Bom, feito isso, você vai abrir a sua Steam. Você vai vir aqui em Propriedades, ó. Na engrenagem, Propriedades. Você vai vir em Compatibilidade. E você vai forçar aqui o uso de ferramenta. E vai selecionar o Proton 5.9GE8ST. Depois, você vai vir em Arquivos Locais. Procurar arquivos, tá? Ele vai abrir nessa tela aqui. Você vai vir aqui em Steam Apes. Vai voltar em Steam Apes, Comp Data. E aí, você vai selecionar o 230410. Você vai selecionar o 230410. Vai entrar em PX. Você vai clicar aqui, ó. Se você tiver com Dolphin, né? É Dolphin? É. Se você tiver com Dolphin, é só você clicar ali, que ele vai deixar você selecionar. Se você tiver no Nautilus, ou em qualquer outro, é só você dar um Ctrl L, que ele vai deixar você selecionar. Ctrl L. E aí, você seleciona o caminho todo, dá um Copiar. Podemos fechar aqui. Podemos fechar aqui. Vamos abrir o nosso querido terminal. E aí, nós vamos digitar em letra maiúscula. Wine prefix igual. Abre aspas duplas. Cola o caminho que nós acabamos de copiar. Tá? Fecha aspas duplas. Você vai dar um espaço e vai digitar em letra minúscula. Wine tricks. E aí, nós vamos esperar aí. Ele vai fazer uma atualização no prefixo. Pronto. E aí, chegando nessa tela, você vai dar um OK. Você vai marcar a primeira opção aqui, ó. Vai dar um OK. Eu vou maximizar aqui. E aí, você vai rolar ele até lá embaixo. Pode rolar tudo. Você vai marcar o Shakt. Eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. E o Shakt X64. Você marca eles dois. Você vai dar um OK. Ele vai fazer a instalação, tá? E aí, chegando nessa tela, você vai dar um cancelar, cancelar. E aí, nós podemos fechar o terminal. Depois, feito isso, nós vamos dar play, simplesmente, tá? Eu estou com o controle ligado. Funciona o controle. Eu vou clicar aqui em jogar. A primeira vez, ele vai fazer algumas instalação de alguns conteúdos adicionais. E ele vai abrir o launcher. Digital Extremes. Eu estava até esquecendo aqui o nome da desenvolvedora. É Digital Extremes. Ele vai abrir o launcher, que é do Warframe, tá? Para quem tem Prime Game da Amazon ou Prime Video da Amazon, tem umas recompensas que você pode resgatar lá e estar pegando no jogo, como Armas Prime, algumas coisas. Eu fiz, há um tempo atrás, eu fiz uns vídeos aí do Prime Game, né? Do Prime Video aí, eu mostrei resgatando as recompensas. Eu gastei até... Eu gastei, ó. Eu resgatei até uma recompensa no GTA, que eu fiquei milionário lá. Para quem é assinante do Prime, tem essas opções aí. Consegue alguns armamentos Prime aqui. Ah, os armamentos Prime são os armamentos bem melhores, né? Mais forte, mais potente. Vamos colocar assim. E aí, ele já abriu o launcher dele aqui. Ele vai procurar umas atualizações. A primeira vez aí, atualização bem pequena. Você vai dar jogar e aí ele vai pedir o seu login. Aquelas bibliotecas Shakti, Shakti X64, né? Elas são para o áudio. Ela vai instalar o DirectX 10, vai instalar um monte de coisa que é necessário. Aqui, pelo menos, na minha máquina, foi necessário para poder o áudio funcionar, tá? Ainda temos alguma pequena modificação dentro do jogo que nós precisamos de fazer. Então, eu já me loguei ali. Eu vou dar um ESC aqui, ó. O controle funciona, tá? Mas quando está no menu, eu prefiro usar o teclado e mouse mesmo. Nós vamos vir aqui em Opções. Em Áudios. O que você vai fazer? Você vai rolar até aqui embaixo, aqui, ó. Em selecionar dispositivo de saída. Você vai selecionar o seu dispositivo, ó. Eu tenho o Pulse Audio. Você pode deixar o Pulse Audio, tá? Se a sua distro usar o Pulse Audio, né? Para o padrão. Se você deixar o padrão, ó. O som funciona. Não sei se vocês deram para vocês ouvirem aí. O som parou. Eu deixo aqui, ó. Na minha plaquinha, né? Que eu tenho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma plaquinha da HyperX 7.1, tá? Ela é Plug & Play. Foi a melhor solução que eu achei. Que eu achei para estar ouvindo um som 7.1. Então, eu deixo aqui todas as minhas saídas para a minha placa. Ok, deixa eu desligar aqui o 7.1. Porque quando está gravando, não é legal usar o 7.1, tá? Então, você trocou ali para o... Você pode deixar o Pulse Audio. Ou você pode selecionar a sua saída de som. Eu vou dar um Aplicar aqui. Simplesmente é isso. Os gráficos, você pode estar vendo aí qual a melhor configuração. Eu fiz desta forma aqui, ó. Deixei tudo em médio. Deixei tudo em médio. Eu não mexi muita coisa. E um pequeno detalhe aqui. Ele vai vir, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Vocês estão vendo, ó. Que quando eu mexo no Direcional, o negócio fica muito louco. Ele está muito... A precisão, né? Está muito alta. Então, eu vou vir aqui, ó. É só você vir aqui, ó. Deixa o coisa aqui. E baixar aqui, ó. Eu vou deixar em 7. Você baixa aqui e ela melhora. Você vê aí qual fica melhor para você. E a sensibilidade da mira também vai estar em 50%. Você põe em 7. Porque quando você mirar, vou... E mirar e mexer nesse Direcional aqui, o negócio fica muito louco. Tá? Você vai dar um... Confirmar. Eu vou sair aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Que aí já ficou bem... É... Eu tenho... Os pequenos problemas que algumas coisas não estão funcionando no controle. Eu estava até pensando em me mapear, que eu vou voltar a jogar esse jogo de vez em quando, né? Olha o meu dog. Meu carro. Cubrou. O nome é Cubrou. Eu tenho vários. Tenho vários aqui na incubadora. Deixa eu pegar um planeta aqui. Eu vou entrar num... Num planeta aberto. Já faz tempo que eu não jogo. Ó. Tem... Tem... Planetas novos aí. Eu vou entrar aqui num planeta de mundo aberto. Eu acho que eu vou ter que fazer algumas mapeações ou... Pro controle, porque... Muitas coisas aqui no controle não estão funcionando. Tentar utilizar um Proton diferente aí, né? Pra gente poder... Tá vendo. Mas aí é tudo uma questão de você estar testando aí. Aqui é a navinha, né? Você consegue mexer nela. Parece um Girino. E aí, vocês estão vendo aí? Tá correndo a 60. Tá? A única coisa aqui, ó. Que eu... O botão pra correr, ele não... Ele não tá funcionando no... Ué? Ah, eu passei pela água. A água quando é a noite, ela é radioativa. A água quando é a noite, ela é radioativa. Uma enorme energia sentiente em Murelia. Eu te recomendo de se cuidar. Não, né? Eu que wives, eu pergunto. Aplicação. Ah. Ah ah, né? Ah! Ah. Ah! Tchau Não. Bom pessoal, eu estou matando os bichos aqui porque eu já sou meio fortinho no jogo. Meus armamentos são um pouco melhores. Bom, está vendo que dependendo de como você joga, você tem que diminuir um pouco mais a sensibilidade da visão. Então eu vou abortar a missão aqui. Vou para a órbita. Mas vocês estão vendo que o jogo corre super bem. Tirando o pequeno problema do controle, que ele não está funcionando. Algumas teclas, ou alguns botões, teclas são teclado. Tirando esse pequeno problema aí, o jogo está funcionando muito bem. Mas a maioria das pessoas, eu vou sair do jogo aqui também, ele se encerra. A maioria das pessoas gostam de jogar no teclado e mouse. Então eu vejo que não vai ter problema nenhum. Aqui no ProtoDB ninguém falou de jogo. Aqui até agora eu não vi ninguém falando de jogo não. Não vi ninguém falando do controle. Então, é questão de se mapear ali também as teclas que estão faltando. Então o jogo já se fechou aqui. Perfeito. Então porque eu trago, de vez em quando eu trago jogos que eu já trouxe. Porque tem muitas atualizações, né? O Aine e o Proton, eles vêm sofrendo muitas atualizações. Os jogos sofrem atualizações. E às vezes eles param de funcionar e tal. Por isso que alguns jogos eu trago de novo, tá? Aí no canal. É mais por essa parte de atualização, enfim, dessas coisas. Ok? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. E compartilhe aí com seus amigos as suas redes sociais. Para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.